Boletim News, oferecimento Coabinha Gás e restaurante Pizzaria Blitz. Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na cidade de Vitolino Freire na tarde desta sexta-feira. Contra ele também existe um mandado de internação por estupro, como explica o delegado Rildo Portela. A equipe de investigação da delegacia de Vitolino Freire se deslocou até o bairro Lozéas para dar cumprimento ao mandado de internação de um adolescente. O mesmo praticou um estupro aqui na cidade no ano passado, próximo ao fórum da comarca de Vitolino Freire. Para nossa surpresa, já vinha monitorando ele, a gente já sabia que ele estava vendendo muita droga aqui na cidade de Vitolino Freire. Tivemos a felicidade de encontrar uma grande quantidade de droga em sua residência, bem como muito dinheiro trocado e cápsulas de munições não deflagradas. Dessa forma, ele está sendo autuado, além da internação, pelo ato infracional que ele praticou, analgo ao crime de estupro, ele também está sendo autuado nesse momento aqui na delegacia de Vitolino pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição. Já em Conceição do Lago Açú, também na tarde desta sexta-feira, a polícia militar apreendeu dois menores com drogas, dinheiro, balança de precisão e uma arma de fogo. Os dois, também o material apreendido, foram apresentados na 16ª Delegacia da Polícia Civil em Bacabal. Quer saber da verdade? Vem para Acontece.News. Boletim News. Oferecimento. Coabinha Gás e Restaurante Pizzaria Blitz.